Você sabia que existem atualmente, 4 tipos e variações de pastor belga que talvez você nunca tenha visto? Hoje você vai conhecer as características de cada um desses cães. Mas antes já deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações, pra você não ficar de fora dos próximos vídeos. Pastor belga tervurem Pelube com uma juba bem característica. O pastor belga tervurem não é muito popular no Brasil, embora existam alguns criadores da raça no país. Criado no ano de 1890 na Bélgica, esse cachorro tipicamente pastor é aparente muito próximo do pastor belga Groenendael. O tervurem tem uma cor fulva, vermelha ou cinzenta coberta com um véu preto nas pontas do pelo. Os machos adultos devem medir entre 61 e 66 centímetros e as fêmeas entre 56 e 61 centímetros. Pesam entre 27,5 a 28,5 quilogramas. Pastor belga Groenendael O pastor belga Groenendael é o segundo mais popular dos quatro pastores belgas que existem, muito provavelmente graças ao seu pelo preto bonito. É sem dúvida um cachorro espetacular, dono de uma elegância soberba. No entanto, a beleza não é o único atributo que este bonito cachorro pastor tem. Trata-se também de um com muito inteligente de caráter equilibrado. Capaz de praticar adestramento avançado e responder muito bem a todo tipo de ordens. Trata-se de um cachorro fora do comum. Inclusive, se você quer aprender os truques e técnicas que mais funciona para adestrar e educar o seu cachorro, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição o livro digital que está impressionando centenas de pessoas. Pastor belga Malinois O Malinois belga é originário de Malinês, uma região no noroeste da Bélgica. É um cão pastor que estava para desaparecer a partir de 1960, mas hoje é criado como cão policial ou guardião. O Malinois é semelhante ao Groenendael, mas sua musculatura é mais discreta. A forma do corpo é quadrada, as pernas longas e a cauda ligeiramente levantada. Os olhos deles são amendoados e o bordo das pálpebras é preto. A íris, por sua vez, aparece em marrom e preto. Pastor belga Laiknois A raça Laiknois é uma raça de cão de porte médio grande, de pelo sedoso e com um aspecto quadrado. A pelagem impermeável pode surgir numa cor avermelhada com tons de carvão, principalmente no focinho e cauda. Estes machos adultos devem medir entre 61 e 66 centímetros e as fêmeas entre 56 e 61 centímetros. Pesam entre 27,5 e 28,5 quilogramas. E aí amigos, o que vocês achou dessas variações? Qual desses cães mais chamou a sua atenção? Deixe o seu comentário aqui abaixo. E não se esqueça de deixar o seu like. Até mais e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.